Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender esse lindo porta-sabonete. Eu espero muito que vocês gostem, não saiam daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar uma agulha de um milímetro e meio, um e meio, um isqueiro, tesoura, linha Rayotech, eu vou usar essas três cores aqui. E eu vou começar com a branca, essa verde vai ser por último. Vou começar fazendo aqui, ó, um pontinho mágico, ó, pego minha linha, faço isso aqui. Pego a agulha, puxo, tiro meu dedo, pego aqui, ó. Vou fazer três correntinhas, três correntinhas, e aqui dentro eu vou fazer um total de dezesseis pontos altos. Já contando com as correntinhas, eu vou fazer dezesseis pontos altos. Então, já tem três, três pontos altos. Quatro. Cinco pontos altos. Seis pontos altos aqui, ó, eu vou fazer dezesseis. Pronto, eu fiz aqui, ó, dezesseis pontos altos. Vou puxar aqui pra fechar meu círculo. Vou pegar isso aqui, ó, eu vou trazer aqui, ó, no terceiro pontinho aqui, ó. Eu vou fechar com o ponto baixíssimo aqui. Ficando assim, ó. Agora, eu vou só arrematar meu fio. E já volto. Vou arrematar e vou cortar ele. Eu vou só mostrar pra vocês que aqui, com esse fio, dá pra fazer só isso, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Com esse fio aqui, dá pra fazer só isso e não desmancha, ó. Não desmancha. Ó, tá vendo? Ele não desmancha. Agora, com fio de algodão, não dá. A mesma coisa aqui, eu vou cortar, só cortei e eu vou queimar a pontinha. Pronto, ó. Queimei aqui, tá vendo? Aí, eu vou pegar agora a outra linha, que eu vou fazer agora com essa. Vou fazer uma laçadinha aqui, ó. Fiz uma laçadinha. Vou pegar aqui, ó, qualquer pontinho. Eu vou pegar nesse, passo a minha agulha, pego aqui e faço um ponto baixo. Agora, eu vou puxar essa pontinha aqui pra prender, ó. Puxei a pontinha. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Fiz aqui seis correntinhas, ó. Vou vir no mesmo lugarzinho aqui, ó. E eu vou fazer aqui um ponto alto. Um ponto alto, ó. Ficou assim. Agora, eu faço três correntinhas, três correntinhas. Vou pular um pontinho aqui, ó. Eu vou no próximo, faço um ponto alto. E vou fazer mais três correntinhas. E venho no mesmo espaço, no mesmo lugarzinho aqui, faço um ponto alto. Ficando assim, ó. Três correntinhas. Vou pular um ponto e vou no próximo e vou fazer um ponto alto. Faço três correntinhas. Venho no mesmo lugarzinho aqui e faço um ponto alto. Eu já tenho essa flor no canal, eu tô regravando ela, mas eu já tenho aqui no canal. Porque o vídeo não ficou bom, então, eu vim regravar. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um e eu vou no próximo e faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Venho no mesmo espacinho, ó. E eu faço um ponto alto. E eu vou fazer assim até terminar, ó. Três correntinhas. Vou pular um pontinho e eu vou no próximo e eu faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Venho no mesmo lugarzinho aqui, ó. E faço um ponto alto. Eu vou terminar o meio que é só repetindo. Pronto, ó. Dei toda a volta. Faço uma, duas, três correntinhas. Aí, eu vou vir aqui, ó. Uma, duas. No terceiro pontinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Pode ser um ponto baixo também. Agora, eu vou começar a fazer as pétalas. Vou começar fazendo aqui nesse espacinho. Então, eu vou fazer três correntinhas. E aqui dentro, eu vou fazer oito pontos altos, ó. Aqui dentro, eu faço oito pontos altos. Contando com as correntinhas, já tem três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos altos, ó. Fiz oito pontos altos aqui. Agora, eu vou descer aqui, ó. Fazendo seis pontos altos aqui, ó. Eu vou virar assim, ó. Pra mim fazer seis pontos altos aqui, ó. Então, um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos altos aqui. Aí, eu vou virar aqui, ó. Pra fazer... Pera aí, deixa eu só consertar aqui. Pronto. Fiz aqui oito pontos altos. Aqui, seis. E agora, eu vou prender aqui, ó. Nesse espacinho. Com um ponto baixo. E agora, eu vou virar aqui, ó. Porque eu vou fazer agora aqui, ó. Então, eu viro aqui a minha mão pra mim fazer nesse lado. Vou fazer seis pontos altos aqui nesse lado. Aqui, um ponto alto. Dois pontos altos. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer oito aqui, ó. Oito aqui e seis aqui. Até terminar assim. Vou fazer oito aqui, ó. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Cinco pontos altos. Seis. Sete. Oito pontos altos aqui. Agora, eu vou vir nesse lado. Vou fazer seis também. Então, pra ficar mais fácil, eu vou dobrar ele assim, ó. Vou fazer aqui, ó. Seis pontos altos aqui. Ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três 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 pontos altos. Olha como que ele vai ficar. Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou fazer um pontinho baixo aqui, ó. Um ponto baixo. E agora, eu vou vir pra aqui, ó. Pra esse Vzinho. Pra fazer... Vou virar ele aqui, ó. Pra ficar mais fácil, eu vou virar ele assim. Ó. Vou fazer seis pontos altos nesse lado. Então, eu já fiz um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos altos aqui. Ó, gente. Vai ficando assim, ó. Agora, eu vou fazer oito aqui. Pronto. Fiz oito pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer seis aqui, ó. No outro lado, ó. Ó. Nesse ladinho, eu vou fazer seis. Então, vem aqui, ó. Pronto. Fiz aqui, ó. Meus seis pontos altos aqui. Vou prender agora aqui nesse espacinho, ó. Faço um ponto baixo aqui. Um ponto baixo. E, novamente, eu vou fazer aqui, ó. Seis pontos altos aqui nesse lado. Depois, eu faço oito aqui e seis no lado de cá. Então, vamos aqui fazer meus seis pontos altos aqui, ó. Seis pontos altos nesse lado. Olha, eu vou fazer meus seis pontos altos, porque o barulho começou aqui na minha casa aqui do lado, né? Pronto, eu fiz aqui, ó. Seis pontos altos. Vou fazer oito pontos altos aqui e seis aqui. Eu vou fazer assim até terminar a flor. Então, eu acho que já deu pra vocês entenderem aqui. Eu vou terminar a minha. Quando chegar aqui, ó, eu volto. Eu vou fazer só essa com vocês. Eu vou fazer aqui os meus oito pontos altos e os seis aqui. Quando eu for pra prender aqui, eu vou mostrar pra vocês. Pronto, eu fiz oito pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer seis pontos altos nesse lado aqui. Vou fazer seis aqui. Dois, vou fazer meus seis pontos altos aqui. Pronto, fiz meus seis pontos altos. Agora, eu vou prender aqui, ó, nesse espacinho, ó. Vou prender aqui. E eu vou continuar aqui. Eu vou virar pra me fazer meus seis pontos altos aqui, ó. Ó, pego assim e vou fazer meus seis pontos altos aqui. Agora, eu vou terminar e já volto com você. Ó, fiz aqui. Tô na última pétala. Tá vendo? Eu já fiz meu pontinho baixo aqui, prendi. Agora, eu vou fazer aqui que ficou faltando. Foi quando a gente começou. Eu comecei aqui. Então, agora, vamos fazer esse lado aqui, ó. Ó, venho aqui, pego e vou fazer aqui seis pontos altos, ó. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos altos. Vou chegar aqui, ó. Vou vir aqui nesse terceiro pontinho, ó. Ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Puxo bem aqui, ó. Nossa, ficou aqui prontinho, olha só. Agora, com essa mesma linha aqui, ó. Com essa mesma linha, eu vou voltar aqui, peraí. Na verdade, eu vou ter que cortar ela, porque eu achei que dava pra daqui e eu vim fazer a parte de trás, mas não dá não. Eu vou cortar minha linha aqui, ó. Eu vou só fazer um ponto baixíssimo aqui. Só pra arrematar mesmo. E mais uma correntinha, aí eu corto. Aí, eu vou puxar aqui, ó. Vou queimar com isqueiro, cortar mais e queimar com isqueiro. Com essa linha, mais uma vez eu tô falando, né? Com essa linha dá pra fazer isso aqui. Com a linha de algodão, não. Tem que fazer o arremate mesmo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Essa flor é tão linda que até aqui na parte de trás, eu acho ela uma coisa fofa. Olha só que coisa linda. Até na parte de trás, né? Linda. Dá pra usar até esse lado, eu amei mais esse lado. Eu não sei qual lado mais bonito. Aí, eu não gostei disso aqui. Meu arremate aqui, eu não gostei. Ficou legal, não. Agora, eu vou pegar a linha verde e vou começar aqui. Com a linha verde, eu vou começar também fazendo aqui uma laçadinha, ó. Eu faço uma laçadinha. Venho aqui, ó. Qualquer espacinho desses, ó. Eu vou pegar aqui. Vou prender com ponto baixo. Ó, prendo com ponto baixo aqui, eu vou puxar. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis correntinhas aqui, ó. E eu venho nesse espacinho e prendo. Vou fazer mais seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho nesse. Prendo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui nesse próximo e prendo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou vir aqui. Venho aqui nesse espacinho, ó. Faço o meu pontinho baixo. E eu vou fazer assim até dar toda a volta aqui na flor. Pronto. Cheguei aqui no último, ó. Seis correntinhas. Venho aqui onde eu comecei e vou fazer um ponto baixo aqui. Agora, eu vou começar a fazer aqui as folhas. Eu vou fazer só um pontinho baixo pra mim começar a fazer a minha folha aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou fazer, ó. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Mas contando com as correntinhas aqui, ó. Já tem cinco, tá vendo? Cinco pontos altos. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. E eu faço mais cinco pontos altos desse lado, ó. Então, aqui uma. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E eu venho aqui, ó. Pra esse lado, ó. Não, vou vir no mesmo, ó. Vou fazer aqui no mesmo. Mesmo espaço. Eu vou fazer um ponto baixo. E aí, já vou com essa daqui e faço lá a outra folha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Ó, fiz aqui quatro correntinhas. Eu já venho direto aqui nesse espaço pra fazer a outra folha. Então, um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. E três correntinhas aqui. Vou fazer mais cinco pontos altos aqui, ó. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. No mesmo espaço, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu venho no próximo aqui, ó. E vou fazer o que eu já fiz aqui, ó. Com essas folhas, tá vendo? Então, eu vou fazer a minha. Todas eu volto. Todos os espaços eu vou fazer as folhas. Pronto, cheguei na última folha. Vou finalizar aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vou vir aqui, ó. E faço um ponto baixo. Porque eu vou fazer aqui... A flor finaliza aqui. Mas, eu quero fazer outra coisa. Porque esse vídeo aqui, eu vou fazer a flor. Mas, eu vou fazer um porta sabonete. Então, aqui finaliza a flor. Então, aqui vai ser a parte um do vídeo. Na parte dois, eu vou terminar pra ensinar pra vocês fazer o porta sabonete. Então, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui, ó. No meio aqui, ó. Ó. Na folha, ó. Faço aqui um ponto baixo. Vou fazer só mais uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho na próxima folha, ó. Lá no outro finalzinho da outra folha, ó. E faço um ponto baixo. Pronto, cheguei aqui na última. Ó, na última folha. Estou fazendo aqui um pontinho baixo, ó. Vou fazer um pontinho baixo aqui. Aperto ele, ó. Faço uma correntinha, vou cortar e arrematar meu fio. Pronto, cortei. Agora, ficou, ó. Tá vendo esse espacinho? É daqui que vamos começar pra fazer o porta sabonete. Então, aqui foi a parte um do vídeo. Na parte dois, é o restante que vamos fazer aqui. Tchau. Tchau.